Toca, nejo, fosqueia O salão cheia, horrível, liço, louco Triângulo vibra, balança as cadeiras Rojão, história e o céu brilha tudo Zabumba, bate as viva que carreia Balão acende, geral fica doido Guitarra, toca a pista em CD A lua fica cheia, o barco pega fogo Toca, sanfone, me joga na pista Toca, triângulo, me joga de novo Toca, sanfone, me joga de novo Arreia, arreia, você em casa Arreia, arreia, até o chão Arreia, 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 arreia Bunda, arreia, 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 até o chão Toca, sanfone, eu me jogo na pista Toca, triângulo, eu me jogo de novo Toca, guitarra, eu me jogo na pista Toca, sanfone, eu me jogo de novo Toca, sanfone, eu me jogo na pista Toca, triângulo, eu me jogo de novo Toca, sanfone, eu me jogo na pista Toca, sanfone, eu me jogo Arreia Minerva, arreia bunda, vem, até o chão Minerva, vai, arreia, arreia bunda, arreia, até o chão Meia sola, meia caça, meia noite, meia, meia taça, meia dose, meia dose, meia Meia sola, meia caça, meia noite, meia, meia taça, meia dose, meia, dose, meia Meia sala, meia calça, meia noite, meia Meia taça, meia dose, meia dose, meia Meia sala, meia calça, meia noite, meia Meia taça, meia toça, arreia, arreia Toca sanfone, eu me jogo na pista Toca triângulo, eu me jogo de novo Toca guitarra, eu me jogo na pista Toca sanfone, eu me jogo de novo Toca sanfone, eu me jogo na pista Triângulo, eu me jogo de novo Sabona eu me jogo na pista Toca sanfona eu me jogo assim Arrêa, arrêa, bunda, arreia Até o chão arrêa Arrêa, bunda, arrêa Até o chão vai Toca sanfona eu me jogo na pista Toca triângulo eu me jogo de novo Toca sabona eu me jogo na pista Toca guitarra eu me jogo de novo Toca sanfona eu me jogo na pista Guitarra eu me jogo de novo Zaponda eu me jogo na pista Toca sanfona eu me jogo de novo Arrêa Arrêa Até o chão, arrêa Arrêa, bunda arrêa Até o chão Toca sanfona eu me jogo na pista Toca triângulo eu me jogo de novo Toca zabonda eu me jogo na pista Toca sanfona eu me jogo de novo Sanfona eu me jogo na pista Triângulo eu me jogo de novo Sanfona eu me jogo na pista Toca a guitarra de Mateus eu me jogo de novo